O último suspiro que nós demos foi em 96, a nossa relação deu o último suspiro, que foi o campeonato de 96, que foi o encerramento da nossa carreira, assim, profissionalmente de África. Depois disso, depois acabou, acabou até, foi baixar para a cena da divisão, vamos lá. A minha pergunta, eu fiz essa pergunta, mas a história é linda, porque eu fiz essa pergunta, porque eu fiz essa pergunta, porque eu saíram dos líderes do Pelotas, dos líderes não, dos líderes, então, infelizmente, naquela hora, tinha a obra, né, porque se não fosse a obra, o Petroanda era campeão de tudo, tanto Pelota, como Pedependente, os elencos nós tínhamos, o Pelota, tudo novinho, no auge, o Dependente não se falava, entendeu? Aí depois, depois, vou tratar esse safado, para fazer muito, aí em Januário disse, ele tem que ser campeão, eu digo, Januário, para ser campeão. A hora que ele teve, daquele dia, o Dr. Rinaldo, era meu fã. Não, escuta. O Dr. Rinaldo, ele já tentava me levar para lá há muito tempo. Há muito tempo, o Catrita também. O Dr. Pião, o Dr. Pião. O Catrita também, o Catrita também, o Catrita também. Mas o Dr. Rinaldo era meu fã demais. Não, eu sei, então, assim, eu digo, oi, o Bate é bom, que Assis foi campeão, e, mesmo que não fosse, o destaque do campeonato é assim, do Naré, até essa geração da gente. Assim como depois nós levamos a Lencar, que ninguém conhecia a Lencar, que eu e você apostou. Como foi que eu falei? Eu digo, eu digo, em Januário, para ser campeão, tem que ser Assis e a Lencar. A Lencar ninguém, a Lencar é calado. Mas ali foi uma geração assim, olha, isso aí eu já estava consagrado. Aí machucou o Zé Valde, machucou quem foi? Foi dois zagueiros lá, o Bolimar foi chamado depois. Que nós, eu e você, tem um zagueiro lá que, como é que é a Lencar, e que ele não foi campeão. Mas o que eu quero falar aqui é isso. Foi um zagueiro lá, foi um zagueiro lá, foi um zagueiro lá. Foi um zagueiro lá, foi um zagueiro lá. Só para terminar aqui, é um zagueiro lá, porque eu acho que foi interessante. Mas eu queria... Não, não...